Em 1808, a medicina começou a ser regulamentada aqui no Brasil. E somente em 1962, a psicologia, a profissão de psicólogo, começou a ser regulamentada aqui no Brasil. E a profissão de terapeuta, Romani? Como eu faço para poder me tornar um terapeuta profissional? Qual é a diferença do médico para o psicólogo e para o terapeuta? A profissão de terapeuta é uma profissão autorregulamentada, ou seja, qualquer pessoa pode atuar como terapeuta profissional e não depende de nenhuma formação prévia para isso. Inclusive, o CBO já reconhece a profissão de terapeuta como uma profissão. E é importante você entender que por ser autorregulamentada não significa que você não vai ter que estudar, não vai ter que se dedicar e não vai ter que aprender a fazer um bom trabalho. A profissão de terapeuta exige estudo, exige que você estude mais sobre emoções, comportamentos, mas você não precisa de nenhuma formação prévia para isso. O que significa na prática que você não precisa ter feito uma faculdade para poder atuar como terapeuta profissional. Mas, Romani, será que isso não é perigoso? Será que se tornar um terapeuta não deveria ser exclusivo para quem fez algum tipo de faculdade? É importante lembrar, dando alguns passos atrás, sobre a compreensão do qual é o papel de um terapeuta. Bem, talvez você tenha passado por algum desafio emocional durante a sua vida. E talvez, para superar esse desafio, uma das coisas que mais pode ter te ajudado foi conversar com um amigo, talvez receber a orientação de um professor, talvez receber a orientação dos seus pais, talvez dos seus irmãos. Ou seja, todo ser humano que é um ser social acaba fazendo papéis terapêuticos em determinados momentos de forma informal no seu dia a dia. Então, um padre, um pastor, um professor, um amigo, um aluno, um filho, uma mãe, um pai, em determinados momentos, já fazem papéis terapêuticos. Quando você começa a estudar sobre como se profissionalizar nessa área, quando você começa a aprender mais sobre comportamentos, sobre emoções, o que você está fazendo é entender mais sobre o processo técnico para poder ajudar outras pessoas de forma mais estruturada e estratégica, sem depender somente do senso comum. Mas tudo aquilo que você viveu, a sua história de vida, vai contribuir para que você possa se tornar um terapeuta melhor. Inclusive, se você passou por algum desafio emocional, isso pode fazer com que você tenha mais empatia para ajudar outra pessoa. Lembrando, o papel do terapeuta não é passar psicodiagnósticos. O papel do terapeuta não é passar medicamentos. Então, é importante se lembrar. Enquanto que o médico, o psiquiatra, ele tem o papel de entrar na parte, principalmente, a intervenção através de medicamentos, ele pode fazer laudos, ele pode, inclusive, dar diagnósticos e receitar medicamentos, esse profissional médico, se ele não tiver feito vários outros cursos livres e se especializado para se tornar um terapeuta profissional, um psicoterapeuta profissional também, ele é só um médico. Ele não sabe profundamente como ajudar pessoas através de emoções, comportamentos, gestão das emoções, gestão dos comportamentos, se ele não tiver feito estudos aprofundados sobre isso. Então, é muito importante que qualquer profissional da saúde, por exemplo, que os médicos se especializassem também nessa parte terapêutica. Por isso, é essencial aprender sobre terapia, não somente pessoas comuns, mas também profissionais da saúde. Porque muitos profissionais da saúde, infelizmente, não têm conhecimento sobre a parte psicoterapêutica que envolve qualquer procedimento. Exemplo, um nutricionista. Muitas vezes a pessoa está com dificuldade para emagrecer, não é por questão de saber o que precisa ser feito, e sim por questões emocionais. Muitas vezes, uma pessoa vai num fisioterapeuta e aquela dor no ombro tem muito mais a ver com questões emocionais do que com questões fisiológicas somente. Só que, em alguns momentos, o acompanhamento multidisciplinar vai ser essencial. Então, Romani, como funciona? Qual é o papel do terapeuta nisso tudo? Não seria a mesma coisa do que o psicólogo, por exemplo? Uma pessoa que é considerada um psicólogo, é alguém que fez uma faculdade de psicologia e tem lá o seu CRP. Essa pessoa fez, além da faculdade de psicologia, ela pode fazer testes exclusivos para psicólogos, ela pode prestar concursos públicos que são exclusivos para psicólogos, e essa pessoa que fez uma faculdade de psicologia, ela também pode fazer laudos psicológicos. O terapeuta, o objetivo dele não é fazer um laudo psicológico, ou, inclusive, saber qual a doença que a pessoa está, ou o transtorno psicológico que a pessoa está. E aí que vem a mágica da coisa. O papel do terapeuta é entender mais sobre a história daquela pessoa e ajudar aquela pessoa a contar uma versão melhor sobre a própria história. Então, imagine o seguinte, o paciente vai até o terapeuta. O papel do terapeuta não é pensar, olha, eu vou diagnosticar essa pessoa com transtorno de ansiedade, ou com TOC, ou transtorno bipolar, ou com depressão. Não, esse não é o papel do terapeuta. Essa pessoa pode ir num psicólogo que vai fazer um psicodiagnóstico, ou num psiquiatra que pode fazer um psicodiagnóstico, mas o terapeuta não. Entenda que muitos psicólogos fazem papéis psicoterapêuticos, mas nem todo psicólogo é um psicoterapeuta. Tem psicólogos que trabalham, inclusive, por exemplo, na área de RH, e tudo bem, é uma excelente área. Só que entenda que o psicoterapeuta, ele é aquele profissional que vai trabalhar a história do ser humano, ele vai trabalhar as emoções, ele vai trabalhar os comportamentos, e não necessariamente é focando nos psicodiagnósticos, e sim focando naquilo que a pessoa traz, naquilo que o cliente ou paciente traz. Imagine o seguinte, imagine que o João foi até um psicoterapeuta. O psicoterapeuta, ao invés de perguntar pra ele, olha, me fale sobre a sua ansiedade, ou sobre a sua depressão, e eu vou estudar sobre o transtorno de estresse pós-traumático, eu vou entender mais, peraí, como era o seu relacionamento com seus pais? Me fala um pouco mais sobre como tá sendo o seu relacionamento no trabalho. Me fale um pouco mais sobre como tá sendo o seu sono. Me fale um pouco mais sobre como tá sendo a sua rotina, o seu estilo de vida, o seu dia a dia. Me fale um pouco mais sobre a sua infância. Me fale um pouco mais sobre o que você deseja pra encontrar o que significa felicidade pra você. É um processo de autoconhecimento. O terapeuta não tem o objetivo de olhar pra doença, e sim olhar pro ser humano por trás de qualquer diagnóstico. O processo que o terapeuta faz é um processo de ajudar uma pessoa a se conhecer e se transformar em um ser humano melhor. Ele não traz as respostas, ele não é alguém que tem que ter um conhecimento pleno sobre todos os assuntos do mundo. Não é isso que o terapeuta faz. O terapeuta, ele ajuda o próprio cliente, ou o próprio paciente. Eu gosto muitas vezes de usar a palavra cliente, porque eu não gosto de pensar que a pessoa está quebrada do outro lado. Eu gosto de pensar que a pessoa tá buscando se desenvolver, que a pessoa tá buscando se conhecer melhor. Eu gosto de pensar que a pessoa, ela pode se tornar um ser humano melhor, e que todos nós temos os nossos desafios. Mas se você quiser, o termo muito comum utilizado é o termo paciente. Então perceba que o papel do terapeuta ou psicoterapeuta é ajudar esse paciente a se tornar um ser humano melhor, a reconhecer mais sobre as suas emoções, a reconhecer mais sobre os seus comportamentos, a entender mais aquilo que talvez ele gostaria de parar de fazer, que ele vem fazendo, a entender um pouco mais sobre os sentimentos que vêm incomodando ele, que talvez estão sustentando algum tipo de crença limitante, algum tipo de desafio emocional. E ao ressignificar os processos emocionais por trás dos sintomas ou do que tá acontecendo ali na vida daquela pessoa, você está indo muito mais na causa do problema do que no sintoma. Isso é transformador. Romani, será que não teria perigo alguém que não fez uma faculdade de psicologia ou de medicina, se tornar um terapeuta profissional? Eu acho que é muito mais perigoso pessoas não estudarem sobre desenvolvimento humano, sobre emoções, sobre comportamentos. O mais ideal seria que todo mundo tivesse acesso a esse tipo de conhecimento. Eu acredito que, inclusive, isso deveria ser ensinado na escola, pra que todos nós pudéssemos usar isso na criação dos nossos filhos, pra que todos nós pudéssemos usar isso no dia a dia, seja pra desenvolver junto com seus amigos ou dentro do trabalho, porque pessoas que se transformam em pessoas melhores, elas têm mais chance de ganhar melhor, elas têm mais chance de ter um relacionamento melhor, elas têm mais chance de prosperar em todas as áreas da vida. Então, não é que, nossa, é errado estudar sobre emoções e comportamentos e se tornar um terapeuta profissional. Pelo contrário, eu acredito que é muito mais limitador não estudar sobre emoções e comportamentos e não poder ajudar outras pessoas utilizando essas ferramentas, dessas técnicas, dessas práticas no dia a dia que podem ajudar tantas pessoas. Só que, aí, Romani, como deveria ser feito isso pra que acontecesse de forma ética? Primeiro, eu recomendo fortemente que, independente se você vai atuar como terapeuta profissional ou não, que você estude mais sobre comportamento humano, emoções humanas, que isso vai te ajudar muito em todas as áreas da sua vida. Agora, se você quiser se formar e se tornar um terapeuta profissional, procure cursos de qualidade que vão te capacitar nessa área, que vão te ensinar psicologia, mesmo sem depender da faculdade. Até porque, olha, eu fiz faculdade de psicologia e eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu não só fiz faculdade de psicologia, como eu já formei mais de 4 mil terapeutas nesses últimos anos. Então, eu percebo que uma das coisas que mais acontecem nas faculdades tradicionais é o seguinte, a pessoa se forma, vou dar um exemplo aqui em medicina, ela entra pro mercado de trabalho e quase que do dia pra noite, o salário dela, o quanto ela tá ganhando de renda, aumenta muito, mas devido à oferta e à demanda. Mas ela não necessariamente se especializou em gestão das emoções, comportamentos, atendimento humanizado, poder fazer intervenções que vão além só do medicamento, quando chega alguém com um transtorno de ansiedade, por exemplo. Eles não sabem como usar as técnicas mais eficientes, isso não é ensinado na faculdade. Agora, dentro de um curso que forma psicoterapeutas, isso é ensinado. Então, quando chega alguém que tá com insônia, eu tenho intervenções pra fazer que vão muito além de dar dicas pra pessoa. Eu consigo trabalhar os sentimentos e as emoções que talvez estão reprimidos ali, que vão fazer ela dormir muito melhor. A mesma coisa, a pessoa que se forma em psicologia. A pessoa que se forma em psicologia é como se ela estivesse fazendo pra entender a analogia aqui, eu posso falar isso como alguém que se formou numa faculdade que tem nota 5 no MEC, e isso é uma faculdade excelente, isso é como o sistema de ensino acadêmico, e, infelizmente, funciona no mundo. O que que acontece é como se a faculdade fosse autoescola, sabe aquela aula teórica? Se você já tirou carteira de motorista aí, então você vai se lembrar disso. Sabe aquela aula teórica onde você tem que ir lá estudar um monte de coisa no livrinho, lá na aula teórica, e aí quando você vai pra prática, acaba que tem um monte de coisa diferente, que aquilo não acontece necessariamente no mundo real, mas foi legal você ter estudado aquilo na parte teórica. E você vai ver que quando você sai da autoescola, é muito mais diferente ainda. O que que acontece nas faculdades, é como se você estivesse estudando o livro teórico lá, da parte da autoescola, e mais ou menos aquelas aulas práticas, onde você tem que fazer muito diferente do que é feito no mundo real. No mundo real, as coisas funcionam de forma muito diferente, e infelizmente, a maior parte dos professores universitários, são mal remunerados. É como se fosse... Percebe o quanto isso faz sentido? Geralmente, quem se torna professor universitário era um aluno, tirava notas boas, aí por tirar notas boas, e ele gostava de estudar aquilo, ele acaba fazendo um mestrado, ele tava tirando... gostando de estudar, tirando notas boas, e aí ele acaba por virar professor. E ele não teve tempo hábil pra se tornar alguém realmente... eu vou dizer, chamar aqui de fora da curva, alguém que se destacou no mercado de trabalho fazendo. Até porque, se você ficar muito bom pra fazer bons atendimentos, e saber oferecer o seu trabalho, você consegue fazer muito mais dinheiro do que professor. E aí, cria um gap onde os melhores profissionais da prática não necessariamente são os profissionais que estão dando aula na faculdade. Às vezes, esses profissionais ou estão ensinando dentro de cursos livres, ou esses profissionais estão praticando ali, porque isso acaba gerando mais dinheiro pra ele, e consequentemente ele ajuda mais pessoas. Por quê? Imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu já formei mais de 4 mil terapeutas. O que isso significa na prática? Significa que esses terapeutas ajudaram muito mais gente. E, através do trabalho do Instituto Romani, muito mais pessoas foram impactadas e transformadas do que se eu estivesse fazendo só atendimento sozinho. E eu, pessoalmente, atendi mais de 4 mil pessoas individualmente. O que isso reflete? Eu aprendi na prática a vender, oferecer meu trabalho, e não só fazer um bom atendimento. Eu aprendi na prática a fazer um atendimento de excelência, não porque eu li algo em um livro, e sim porque eu pratiquei. E, sinceramente, tudo isso não foi da faculdade. Foi da prática. Foi tendo clientes olhando nos olhos dos clientes, praticando as ferramentas, praticando as técnicas, transformando técnicas, criando metodologias, onde eu mais aprendi. E o que eu quero te convidar? Eu quero te convidar a entender que, para se tornar um terapeuta profissional, não é nenhuma faculdade que vai te fazer estar entre os melhores. O que vai te fazer estar entre os melhores é a sua capacidade de ter empatia, é a sua capacidade de gostar de aprender com a história de outras pessoas, é a sua capacidade de saber ofeitar o seu trabalho, de gerar valor para o seu cliente, é a sua capacidade de conseguir ajudar o cliente, o paciente, a resolver o problema que ele veio tratar, ou ajudar o cliente, o paciente, sai muito melhor do que ele entrou durante a sessão. Se você tiver essa capacidade e a vontade genuína de ajudar pessoas, você tem tudo o que você precisa para conseguir ser bem remunerado e fazer mais de R$10 mil como terapeuta profissional. E lembrando, isso não significa que você não vai ter que estudar psicologia, isso não significa que você não vai ter que se dedicar, você vai ter que se dedicar, mas você pode fazer isso sem depender daquele ensino tradicional que às vezes é muito ultrapassado, infelizmente. E olha, eu honro a faculdade, até porque eu fiz faculdade de psicologia, eu fiz pós-graduação em neurociência, mas, sinceramente, o que mais me transformou foi ter entrado em ação muito antes de me formar. A maior parte, inclusive, dos grandes nomes no mundo do desenvolvimento humano não fizeram faculdade nessas áreas. Inclusive, se você olhar, a maior parte dos grandes nomes da psicologia não necessariamente fizeram faculdade de psicologia. Até porque as primeiras faculdades de psicologia são muito recentes. Você percebe, várias delas datam ali dos anos 50, anos 60, e muito antes disso, vários nomes da psicologia já começaram a ser grandes precursores da psicologia, que vieram, às vezes, da medicina ou da filosofia. Então, percebe que pessoas, às vezes, nem tinham formação nenhuma. Pessoas comuns começaram a transformar o que nós hoje conhecemos como a psicologia ou psicoterapia. Grandes nomes como, por exemplo, Richard Butler, John Grinder, da programação neurolinguística, não tinham formação nessas áreas da psicologia. Você percebe, Tony Robbins, que é um dos grandes nomes do desenvolvimento humano, também não. E por que eu estou falando isso? Para incentivar você a se desenvolver, se tornar um ser humano melhor. E se você quiser trabalhar como terapeuta, não espere ninguém dizer para você que você pode, porque legalmente você pode. E, Romane, mas será que isso não é maluquice? Eu não fiz uma faculdade, e ainda assim eu posso ser um terapeuta profissional? Entendo o seguinte, é a mesma coisa que você estivesse me perguntando. Olha, Romane, eu não fiz uma faculdade, mas eu posso ser um cozinheiro profissional, não fiz faculdade de gastronomia. Olha, se você cozinhou, se você sabe cozinhar, se você sabe gerenciar ali para fazer uma boa comida, é muito melhor você do que o cara que fez a faculdade de gastronomia. A mesma lógica, olha, eu não fiz uma faculdade de publicidade, mas eu posso atuar no marketing de uma empresa? Se você tiver conhecimento para isso, você vai ser muito mais bem remunerado do que aquele cara que fez a faculdade de publicidade. Da mesma forma, você pode pegar em várias áreas possíveis aí. Ah, eu fiz uma faculdade lá de sistemas, mas tem um outro cara que sabe desenvolver softwares muito melhor do que eu e não fez essa faculdade. Então ele vai ser muito mais, tem mais chance de ser bem remunerado. Da mesma forma, no mercado do desenvolvimento humano, para se tornar um psicoterapeuta, para dar palestras na área do desenvolvimento humano, para trabalhar na área do comportamento e emoção. Só que como fazer isso de forma ética? É simples. O terapeuta não receita medicamento, ele não faz laudo psicológico, ele não faz psicodiagnóstico. Quando ele perceber que a pessoa precisa de alguma ajuda que vai além do processo terapêutico, ele pode indicar acompanhamento multidisciplinar. Exemplo, percebeu que o cliente precisa de um nutricionista, indica o nutricionista também. Percebeu que o cliente precisa tomar medicamento, porque dependendo da situação emocional que ele está vivendo, pode ser mais grave, indica um psiquiatra, indica um profissional que pode ajudar ele nessa parte, ou ele quer fazer um psicodiagnóstico, você pode indicar até um psicólogo especialista nessa área. Agora, entenda o seguinte, para trabalhar emoção, comportamento, ajudar ele a entender melhor a própria história dele, é possível fazer isso de forma ética, ajudando a transformar vidas, desde que você esteja disposto a estudar sobre isso, mesmo como autodidata ou fazendo cursos livres. A plataforma do Instituto Romani fala justamente sobre isso, dentro da plataforma do Instituto Romani, nós formamos terapeutas do zero até o nível avançado, para que pessoas comuns possam fazer mais de 10 mil reais por mês, enquanto ajudam outras pessoas. Pessoas comuns sendo bem remuneradas para transformar vidas. Se você já tem alguma experiência em outra área, por exemplo, talvez você seja um fisioterapeuta, um nutricionista, talvez um dentista, talvez você tenha alguma experiência com atendimentos, um maçoterapeuta e assim por diante, você vai aumentar o preço das suas sessões, você vai conseguir ter clientes mais rápidos, isso vai facilitar muito o seu processo. Mas mesmo que você esteja do zero, na plataforma pega pessoas do zero, e elas começam a aprender até chegar no nível de maestria. E quanto tempo demora isso, Romani? Olha, cada pessoa vai no seu tempo. Algumas pessoas vão ser alguns meses, outras pessoas podem demorar até um ano, dois, mas não importa, a questão é, é possível ser bem remunerado enquanto você transforma vidas. E olha, tem pessoas que entram para a plataforma do Instituto Romani e já na primeira semana, na primeira semana, trabalhando como terapeuta profissional, conseguem fazer mais de 10 mil reais por mês. Como isso é possível? Olha o quanto é simples e prático. Imagine que você, para cada cliente que você fecha, você não fecha só uma sessão com ele, você fecha um acompanhamento. Imagina, é como se fosse um pacote de sessões. Imagina que o João deseja tratar a ansiedade dele. Você vai trabalhar, lembra, na parte comportamental, na parte emocional, junto com o João. Na plataforma, você tem acesso a vários treinamentos onde você tem exemplos de tratamento de ansiedade, mostrando na prática os tipos de conversas que você pode ter, os tipos de técnicas que você pode usar. E ali, você vai entender melhor como fazer esse tipo de intervenção terapêutica. Logo, você pode assistir às aulas, você pode fazer um bom atendimento, imaginando ali, com esse cliente, vamos supor que esse cliente se chama João. Você vai atender o João e você vai fazer um acompanhamento de várias sessões. O processo de acompanhamento vai render para você cerca de mil reais. Imaginando que você fechou um processo de acompanhamento com o João e ele te pagou mil reais. Se você fechar, vou colocar aqui, talvez um mil e quinhentos reais, um ticket médio por cliente, cada processo de acompanhamento, as chances são ali que se você fechar, talvez, sete, oito clientes, você já vai conseguir fazer mais de dez mil reais em 30 dias. Isso é super possível, porque tem estratégias também, não só para saber fazer bons atendimentos, mas também para poder atrair clientes. E Romani, lembra de uma coisa também, será que não é perigoso ter gente maluca fazendo atendimento? Olha, o que eu acredito? As pessoas que trabalham na área do desenvolvimento humano, no geral, são pessoas que têm vontade de ajudar outras pessoas, porque dá trabalho, não é uma pílula mágica. Se você quiser ser bem remunerado como terapeuta, você vai ter que se dedicar, você vai ter que trabalhar, só que é possível ser muito bem remunerado trabalhando em uma área onde você transforma vidas, você vai ter muito mais significado, você vai ver pessoas te agradecendo, e ao mesmo tempo, fazer isso de forma ética. Exemplo prático disso, é só fazer seguir as leis que já existem, porque nas leis que já existem já proíbem maus profissionais, já proíbem estelionatário, já proíbem práticas de má fé, já proíbem as más condutas. Então, o simples exercício de proibir as leis que já existem, fazer cumprir as leis que já existem, já é o suficiente. E, se aquele profissional é ruim, ele vai ser mal falado, ninguém vai querer esse tipo de profissional. Os profissionais bons, mesmo se você tiver boa qualidade, você ainda vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que aprender a fazer o cliente vir até você, e isso tem tudo dentro da plataforma. Mas, pra quem é bem intencionado, é mil vezes mais fácil. E, ainda assim, ele vai ter que se dedicar. Então, o que que eu acredito? Que os profissionais do desenvolvimento humano, que mais são bem remunerados, são aquelas pessoas que trabalham de forma ética, íntegra, justa, e geram bons resultados para os clientes. se você tem o seu coração, que você gosta de ajudar pessoas, se você é um daqueles tipos de pessoas que ouve assim, nossa, é um, eu gosto de desabafar para você, eu gosto de, já ouviu isso? Olha, eu gosto de desabafar para você, você é um bom ouvinte, ou, nossa, você me traz alguns insights, algumas ideias que me faz mudar a minha visão sobre o mundo. Se você já ouviu isso, você tem grandes chances de se tornar um excelente terapeuta. Lembrando que o papel do terapeuta não é chegar lá e vomitar informações, o papel do terapeuta é saber despertar no ser humano o melhor que existe dentro dele, aflorar na própria pessoa o que existe de bom nela, e tem um monte de técnica, um monte de ferramenta para isso, e você pode estudar para se tornar um terapeuta de forma autodidata, ou fazendo formações onde você tem um acompanhamento, onde você tem um passo a passo, onde você tem treinamentos, PDF e tudo mais para poder acelerar esse processo. E caso você queira se tornar um terapeuta profissional, o que eu recomendo para você? Aqui, no link da descrição desse vídeo, tem a plataforma do Instituto Romani, o Movimento Transformacional. Você pode conhecer lá mais sobre os nossos treinamentos para ir do zero à maestria, com várias e várias certificações que vão te capacitando profissionalmente como terapeuta. Mas, agora mais um tema polêmico que eu quero deixar aqui antes de fechar esse vídeo. Romani, não é necessária uma certificação ou carteirinha profissionalizante para atuar como terapeuta? Olha, o Instituto Romani oferece certificações reconhecidas internacionalmente, oferece carteirinha profissionalizante, mas não é necessária nenhum tipo de certificação e nenhum tipo de carteirinha profissionalizante. Romani, então, para que serve essa carteirinha do Instituto Romani ou esses certificados? Isso é simplesmente uma credencial que faz o mercado olhar para você com mais autoridade. Imagine o seguinte, se você vai, sei lá, contratar um cozinheiro para trabalhar no seu restaurante. Esse cozinheiro tem um certificado de um treinamento que ele fez num restaurante lá da França. Não é que esse certificado do restaurante lá da França vai fazer ele obrigatório, fazer com que agora ele possa trabalhar como cozinheiro, mas isso vai dar autoridade para ele para que seja mais fácil ele conseguir bons trabalhos. e é isso que o Instituto Romani faz. Ele te certifica para te dar mais autoridade no trabalho assim no mercado assim como a carteirinha profissionalizante. Inclusive, se você digitar no Google como me regularizar como terapeuta, você vai ver que tem um monte de instituição que acaba enganando pessoas falando, ó, você tem que registrar na Abrote, Abrite, Abrute, por aí e outro monte de nomes malucos aí que o pessoal acaba inventando que é basicamente eles abrem um CNPJ e fala que você tem que cadastrar no CNPJ deles para poder atuar profissionalmente como terapeuta. Por que isso é feito? É basicamente porque tem um monte de gente desinformada que acha que precisa disso, aí vai lá, se cadastra e paga uma taxa anual para alguém que abriu um CNPJ que não está gerando valor de volta para o terapeuta. Se você quiser se tornar um terapeuta profissional, você tem que pensar o seguinte, olha, se eu tenho uma credencial, exemplo, a credencial do Instituto Romani, por que eu vou renovar ou por que eu vou continuar querendo ter essa credencial? O objetivo não é só ter a credencial pela credencial, é porque essa instituição tem que me gerar valor. Exemplo, o Instituto Romani traz cursos profissionalizantes, tem ferramentas por dentro da plataforma do Instituto Romani que os terapeutas podem usar com os clientes dele para fazer a gestão dos atendimentos e assim por diante, isso facilita muito o processo de atendimento para os terapeutas. A carteirinha é só um detalhe, agora o cara que está indo para ter só um número de registro, acredite, você poderia hoje abrir o CNPJ e começar a registrar outros terapeutas que teriam a mesma validade legalmente falando do que aquela outra instituição que talvez esteja fazendo isso. Então, por ser transparente, eu prefiro deixar isso claro para você. E só isso daqui, gente, teria transformado tanto a minha história se alguém tivesse me contado isso lá atrás, teria tirado um monte de minhoca da minha cabeça, porque quando eu comecei a estudar sobre psicologia, eu não sabia dessas informações. E Romani, percebe que isso significa inclusive potencial de ganhos financeiros para as pessoas que já desejam começar a atuar e ser bem remunerados. E Romani, me fala um pouquinho mais, como que funcionam então esses registros? Simples, percebe o seguinte, no mercado do direito não existe a OAB? Tem a OAB. Agora, quando o advogado se forma como advogado, só existe como ele se registrar oficialmente, legalmente falando, na OAB. Se ele se registrar na, sei lá, Associação Nacional dos Advogados, ele pode? Pode. Mas essa Associação Nacional dos Advogados, ela não é legalmente reconhecida, ela é autorregulamentada, são coisas diferentes. Ela não é uma instituição, não é algo que ele precisa daquilo para poder trabalhar como advogado. agora a OAB sim. O terapeuta, ele não precisa de nenhum tipo de registro oficial, a não ser saber gerar um bom atendimento, para poder começar a atuar como terapeuta profissional. Só que ter associação com boas instituições dá mais credibilidade para ele, mas não é necessário. Percebeu isso? É a mesma coisa o advogado. Se ele tiver, sei lá, nessa Associação Nacional dos Advogados, pode ser que isso pode até dar credibilidade para ele, mas não é isso que faz ele poder atuar como advogado. a mesma coisa o médico. Vamos supor que o médico se registrou lá Associação Brasileira dos Médicos. Isso daí pode fazer com que ele tenha mais credibilidade, mas não é isso que vai fazer ele poder trabalhar como médico. Ele precisa do CRM. É só um. Por isso que na medicina tem lá o CRM, na advocacia tem o AB, na psicologia tem o CRP da psicologia. Só que para trabalhar como terapeuta não tem um único, tem vários. Aí você pode escolher qualquer um que você se identificar mais para registrar e a questão é você não precisa de nenhum deles porque é uma profissão autorregulamentada. Romani, eu não preciso do CRP para trabalhar como terapeuta, não. O CRP é para formar psicólogos. Não necessariamente psicólogos são terapeutas. Alguns psicólogos podem ser terapeutas. Alguns psicólogos vão trabalhar como psicoterapeutas. Eles podem se denominar psicoterapeutas, mas isso não significa que eles são. significa que eles podem ser, assim como tem psicólogos que vão trabalhar na área administrativa de empresa, vai trabalhar na área hospitalar e assim por diante, ou vai dar aula como professor. Percebe? O psicólogo pode ser terapeuta, mas o terapeuta para se tornar psicólogo ele tem que fazer uma faculdade de psicologia e não necessariamente significa que ele vai saber fazer melhores atendimentos por fazer uma faculdade de psicologia ou se ele fizer uma faculdade de medicina ele vai fazer melhores atendimentos. O que significa é ele vai aprender sobre questões que a faculdade de psicologia ensina ou ele vai poder atuar como médico ou ele vai poder atuar se ele fizer uma faculdade de advocacia de direito e ele pode atuar como advogado. Entendo o seguinte, o objetivo do psicoterapeuta não é concorrer com médico ou com psicólogo ou com nutricionista ou com fisioterapeuta. É poder ser complementar. Inclusive, eu recomendaria muito que qualquer um desses profissionais da saúde fizessem informações de psicoterapia também. Como eu disse, o que mais elevou a qualidade dos meus atendimentos foi aquilo que eu estudei fora da universidade. Aprender sobre psicologia, comportamento e emoções, você vai aprender muito mais sobre isso em cursos livres com profissionais que aplicam isso no dia a dia do que em qualquer universidade. Só que fazer faculdade, ah, isso aqui é um chamado pra mim, eu quero, beleza, você pode fazer, pode ajudar. Só que não é isso que vai te fazer necessariamente poder começar a atuar e fazer mais de 10 mil reais por mês. O que vai te fazer conseguir mais de 10 mil reais por mês? A capacidade de transformar a vida dos seus clientes, ou seja, ter pessoas te agradecendo e também a capacidade de saber oferecer o seu trabalho de forma estratégica para que os clientes venham até você e é isso que a gente ensina com maestria lá dentro do Instituto Românio. Olha, se esse vídeo te ajudou a esclarecer um monte de questões aí que ficavam meio nebulosas, lembra de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei aqui nesse vídeo. E ó, lembrando, se você conhece alguém que também poderia gostar de trabalhar nessa área, gostar de pessoas, compartilha esse vídeo com essa pessoa, quem sabe essa pessoa pode começar a carreira de terapeuta dela a partir desse vídeo, se tornar um terapeuta profissional, ou pelo menos estudar mais sobre emoções e comportamentos e ajudar a transformar a vida de outras pessoas, usadas as ferramentas no trabalho, usadas as ferramentas na própria vida, na família, eu acredito que o autoconhecimento transforma. Então pessoal, vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo as pessoas pessoas melhores, lembra de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei. Grande abraço!